Vídeo retirado da HQ Incrível Hulk nº 235 de 13 de fevereiro de 1979 Escrito por Roger Stern e desenhado pelo grande Saul Buscema História de hoje, o monstro e a máquina Uma figura grotesca escala a serra californiana lançando seu corpo gigantesco em direção aos céus É o poderoso Hulk que acompanhado por seu apavorado amigo Fred parte para a busca de algo que faz crescer ainda mais em sua fúria e seu poder A vingança O Hulk foi enganado pela corporação fazendo-o pensar que o homem máquina havia sequestrado sua amiga Trish Starr Dizendo para ele ir para Central City, o Hulk e seu aliado Como falei, Fred Sloan vão para lá de maneira mais rápida que o Hulk conhece Ou seja, em saltos gigantescos Desatentos, eles não sabem que estão sendo vigiados por um guarda florestal da corporação Isso é relatado a Curtis Jackson, que está satisfeito Sua prisioneira Trish Starr pergunta a Jackson por que ele está fazendo isso E ele explica que pretende enganar o Hulk para que lute contra o homem máquina Na esperança de que um ou ambos os inimigos sejam destruídos, já que eles interferiram na corporação no passado Enquanto isso, em Central City, o homem máquina está concluindo reparos em seu corpo Quando é visitado por seus aliados, o Dr. Peter Spalding e o Coronel Craig Após a conclusão dos reparos, o homem máquina é informado de que o congressista Brickman Ligou de volta para o homem máquina para que eles possam concluir as audiências Que potencialmente darão ao homem máquina os mesmos direitos de um ser vivo Já no tribunal, eles se juntam à repórter Trace Warner Que lhes informa que o julgamento está sendo acelerado devido à morte do senador Stivak no dia anterior Logo, o tribunal está em sessão e o congressista Brickman informa ao tribunal que Ele é requerido em Washington DC por um período de tempo indefinido E então diz ao homem máquina que ele será detido sob custódia do Dr. Spalding Até o momento de chegar ao julgamento Embora os aliados do homem máquina comemorem a vitória O robô ressalta que o caso pode ser reaberto a qualquer momento Ao mesmo tempo, os colegas de Brickman o parabenizam pelo trabalho bem executado Ressaltando que ele não precisava crucificar o homem máquina para progredir na política Mais tarde, Hulk e Fred Sloan chegam à casa compartilhada pelo homem máquina e pelo Dr. Spalding Conforme instruções do falso homem máquina que sequestrou Trish Fred diz ao Hulk que eles não deveriam fazer muito barulho ainda Não Hulk, espere, a Trish provavelmente está lá dentro Temos que fazer o jogo deles, por enquanto Com um simples movimento, o ser monstruoso arranca a fechadura da porta E eles adentram na casa Que está aparentemente vazia Depois de procurar um pouco, eles encontram um verdadeiro arsenal na gaveta do Dr. Spalding A alguns metros da casa, vemos um caminhão de leite estacionado Isso pode parecer estranho, pois as entregas raramente são feitas à tarde Mas logo se percebe que o leiteiro não trabalha apenas para o laticínio É um dos capangas de Jackson, falando do paradeiro do Hulk Outros dois caras acabam de chegar na casa Só que os dois chegam na casa e eles percebem que a porta está arrombada E tudo está totalmente destruído E uma pessoa não muito agradável espera pelos dois Hulk, que já chega detonando o homem máquina O impacto do soco do Hulk foi tão forte que mandou o homem máquina a metros de distância O corpo brilhante do homem máquina voa para fora da casa Antes do olhar estarrecido de Peter Spalding Como se tivesse recebido o impacto direto de uma explosão E tal é a sua velocidade que vai destruindo tudo por onde passa Agora Hulk vai esmagar você Sinto ter que desapontá-lo, senhor Mas meu pai de molas de alta tensão adora rebater esmagadores Por enquanto o homem máquina consegue rebater os ataques do Hulk Eu não entendo por que será que o Hulk está atrás de Iron Preciso pedir ajuda ao coronel Craig Enquanto Hulk e o homem máquina lutam Peter corre para dentro da casa Onde é confrontado por Fred Sloan Nervosamente Sloan aponta uma das armas que encontrou para Peter Dizendo-lhe que ele usará se for necessário Lá fora o Hulk exige que o robô devolva a Trish Star O homem máquina percebendo que alguém enganou o Hulk para atacá-lo Tenta explicar ao bruto que não sequestrou ninguém No entanto o Hulk fica tão furioso que não quer ouvir Forçando o homem máquina a parar e lhe dar socos Começa a atacar o Hulk com chamas O próprio homem máquina sabe que essas chamas não segurará o gigante verde por muito tempo Ele estava certo Com uma fúria incrível o Hulk acaba arremessando parte do chão sobre o homem máquina E o atacando com uma fúria imparável Dando golpes sem parar até destruí-lo O gigante verde se afasta do robô Caminhando ameaçadoramente na direção da casa Sem perceber os raios energéticos que emanam de seus olhos gerados por baterias de emergência Que imediatamente o erguem Seus membros se ligam novamente ao tronco eletrônico Atraídos por impulsos magnéticos Porém Os circuitos ainda estão muito avariados pelo impacto da força do Hulk E ele não está conseguindo se recompor Mas ele sabe que não pode falhar Porque Peter é o seu único amigo E precisa salvá-lo Ou morrer tentando E ele não está conseguindo se aproximando